Então, ele dava esses trabalhinhos, aí eu brigava, Kevin, que porra é essa que você postou, meu, para com isso, eu sou advogada, isso acarreta problema até pra minha vida, cara. Meu, eu conheci um monte de delegado, um monte de policial, o juiz me ligava, Deolane, que porra você tá fazendo da sua vida, que esse moleque sabe o que eu falava? Amor, eu amo, eu tô apaixonada. Que amor é esse? Me fala, porque eu tô vendo cada coisa sua na internet, que eu nunca vi na vida. Eu falei, vocês parem de olhar a internet e vão trabalhar, isso é coisa de gente que eu não tenho o que fazer. Eu justificava, nada que as pessoas iam falar do Kevin de negativo entrava na minha mente, porque eu sabia exatamente quem era ele. Igual quando chegou aquilo lá, eu sabia que era ele. Quando chegou aquela mensagem, eu sabia que aquelas palavras eram dele. Não, eu ouvi o vídeo, quando a mina começou a letra, mas eu já falei, nossa, é ele mesmo. As primeiras frases que a mina falou, eu já falei, cara, era ele. As primeiras, o meio, o fim, eram coisas que eu ouvia todos os dias. Eu acordava com o Kevin, bom dia, amor da minha vida. Eu não dormia com o Kevin na segunda-feira só. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu saia na segunda, três da tarde, não dormia, mas na terça eu já tava lá. Então, tudo que eu ouvia todo santo dia, era aquilo, era o que tava ali. Esquece, agora é a minha mulher. Até que a morte não separe, de Dubai até o acontecido, o Kevin só falava isso. Eu, mano, eu vi. Você viu o vídeo que eu postei dele falando, já era vida, você é minha, agora é até que a morte não separe. Agora eu tomo caso, quem casou, casou. Aquele beijo e abraço que ele me dá em Tulum, que é a foto que eu fiz a tatuagem na perna, ele fala no meu ouvido. Nesse momento, ele fala no meu ouvido. Já era, agora é até que a morte não separe. Então, mano, é muito forte. O que eu passei com o Kevin, só eu e ele, sábios. Tudo que foi dito, tudo que foi vivido, ninguém sabe nem 10% das frustrações, dos medos. E não é só dele, não. Meu também. Eu me via com 34 anos de idade, com uma carreira sólida, com três filhos, tendo medo de amor, tendo medo de amar, de me apaixonar, novamente com 33 anos de idade. Então, o que era dito ali entre eu e ele, ninguém tem nem noção das coisas que o Kevin falava. De eu estar com ódio dele, olhar pra ele, ele vai achar... Tá estourado, respeito que o pai é artista. Eu olhava pra cara dele e falava, meu Deus do céu, mentira que eu tô vivendo isso na minha vida, cara. Mentira, eu nunca namorei com ninguém mais novo que eu na minha vida. Foi ele, foi o único. Nunca! Eu olhava pro Kevin e ia dizer, meu Deus, é igual o meu filho, senhor. O que que eu tô fazendo da vida? Se você visse ele e os meus dois filhos, jogando videogame... Nossa, era mó resenha. Eu falava, três filhos, ótimo. Agora eu arrumei pra minha vida. Peguei pra criar.